O sonho de dar um carro de presente para a esposa fez com que este homem, que preferiu não se identificar, pagasse uma carta contemplada de consórcio no valor de 3.800 reais. Mas o sonho acabou virando pesadelo. Passou os 30 dias e começaram a usar várias conversas distorcidas, alegando que a minha renda estava pouca e mandavam assinar outro comprovante de renda, enfim. Depois começaram a usar, desculpa pela pandemia, e eu entrei em contato com eles e já não me atendiam mais, não respondiam minhas mensagens. Resolvi ir lá com o meu advogado. Cheguei lá, outras conversas distorcidas, e então pedi o cancelamento desse processo e me pediram um prazo de 35 dias úteis para mim ser ressacido. E até agora o meu dinheiro nada também. Assim como ele, outras pessoas também compraram cartas contempladas e não tiveram retorno positivo da empresa. Já chega a 16 o número de pessoas que denunciam a empresa Real Soluções Financeiras. Entre elas, ex-funcionários também dizem terem sido enganados. Via vaga, no anúncio da vaga, entrei em contato. No anúncio eu estava que o salário era de 1.800, mais comissões. Aí eu entrei em contato, já pediram para mim fazer entrevista, eu passei direto na entrevista, já comecei a trabalhar no dia seguinte, mas depois de um mês eu não recebi nada de comissão. Nenhuma comissão. As vítimas afirmam que a empresa já mudou de endereço pelo menos três vezes e que não conseguem mais contato nem por telefone. Nós ligamos para dois dos números da empresa que estão disponíveis na internet. Sua chamada está sendo encaminhada para a caixa postal e espera sujeita a cobrança após o sinal. Conseguimos o contato da proprietária da empresa. Você é Cristiana? Sim, sou eu mesma. Tudo bem, Bárbara? Tudo bem, Cristiana, eu sou repórter da TV Norte, da SBT Amazonas. Nós recebemos algumas denúncias com relação a uma empresa Real Soluções Financeiras. Você é a proprietária dessa empresa? Sim, sou eu mesmo, Bárbara. Você gostaria de, de repente, esclarecer sua versão? Alguns clientes e funcionários falam que... Os clientes falam que pagaram uma carta de crédito e você não ressaciu, não cumpriu com a sua parte. E alguns funcionários falam que você não pagou o salário. Você gostaria de falar a sua versão? No caso, vocês são do portal ou são da TV? Nós somos da TV mesmo. Entendi. Bárbara, é o seguinte, o advogado já está resolvendo tudo mediante a justiça, entendeu? Ele pediu para mim não falar nada. No momento, eu não posso falar nada, entendeu? Mas, assim, tudo passou de um mal entendido. Ela afirma que teve problemas financeiros por causa da pandemia e que já entrou na justiça com um processo de reconhecimento de dívida. O advogado já vai entrar em contato com ele. Então, tem por que mais eles ficarem com difamação. O delegado titular da Delegacia Especializada de Roubos, Furtos e Defraudações alerta a população para não cair em golpes. Primeiro, se você vai fazer algum tipo de negócio, que seja um negócio maravilhoso, primeiro analisar. Hoje, na internet, existem sites que verificam se determinada empresa existe ou não existe reclamação contra ela. Então, você pode começar por aí. Analise na internet. E outra, não comprar nada por impulso. Se alguém me oferece, por mais que um vendedor, porque o vendedor, aquela pessoa que está ali, que pode ser um escreveu natalho, a intenção dele é que você feche o negócio com ele. Então, antes de fechar o negócio, aguarde 24 horas, passe 24 horas pesquisando. Se você fizer isso, você certamente vai, digamos, perder um pouco do seu tempo, mas vai economizar muito dinheiro. Obrigado. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto